E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito especial, bem legal Eu vim contar um pouquinho pra vocês como eu descobri minha gravidez Pra quem já viu o vídeo que eu soltei aqui no canal É o penúltimo vídeo, eu acho É eu contando que eu tô grávida E hoje eu vim contar pra vocês como que foi Como que eu descobri as reações A reação do Alan, da minha mãe, dos meus irmãos e amigos mais próximos Então eu vim mostrar pra vocês um pouquinho Espero muito que vocês gostem, tá? Então se você já gosta, já curte esse tipo de vídeo Já dá um like, já curte aqui embaixo Se inscreve no canal pra gente crescer Essa nossa família é maravilhosa E é isso, bora-se embora pro vídeo Então, vamos lá, vamos começar Um belo dia estava eu aqui sentadinha na minha mesa Sentada aqui, né? Nessa mesa Sentada na mesa não, vocês entenderam Sentada, estudando, pra faculdade, né? No notebook e tal Tava eu lendo lá os textos que eu tinha que ler E aí o Alan tava pintando lá fora Ele trabalha com pintura, né? Ele tava pintando numa bicicleta, eu acho Aí eu não sei se foi o cheiro da tinta Ou se foi eu ficar lendo muito na tela do computador Mas eu senti um enjoo muito forte Muito, muito, muito forte mesmo Aquela vontade de vomitar mesmo Aí eu fui direto correndo pro banheiro Já assim, meio... Hum... Será? Aí eu fiquei assim parada no banheiro Cara pro vaso assim, esperando Negócio, que negócio, né? Mas não veio nada, eu só fiquei enjoada Aí nessa hora o Alan chegou Aí ele levou a minha cara Levou a minha cara e ficou assim E eu pra ele Naquela dúvida, né? Porque me deu um enjoo muito forte Que não era uma coisa normal Nunca tinha acontecido esse negócio De dar enjoo assim em mim Aí eu fui direto... Fui direto não No mesmo dia, não lembro se eu fui No mesmo dia comprar um teste Acho que eu fui no outro dia Comprar um teste de gravidez Não, acho que eu comprei no mesmo dia Aí eu comprei dois Só pra garantir, né? Aquele teste de farmácia simpão mesmo E aí deu positivo Só que assim, não foi um positivo assim Porque tava muito fraquinho Vou mostrar pra vocês um vídeo depois Quando eu descobri primeiro Ele tava muito fraquinho Muito, muito Porque o certo é aparecer um traço Dois traços, né? Se aparecer um traço só É porque não tá grávida Se aparecer em dois traços É porque tá grávida É positivo Só que aí o segundo traço Pode sair um pouco mais claro Do que o outro Aí foi isso que me deixou na dúvida Porque tinham dois traços Mas o segundo Tava muito, muito, muito clarinho Muito clarinho Quase não dava pra ver Então eu achei que fosse coisa na minha cabeça Eu falei, não, eu tô vendo coisa Mas eu ficava Cada vez que eu olhava mais pro teste Mais aparecia o tracinho Aí eu comecei a ficar meio nervosa Pra mim aquilo ainda era Eu tava na dúvida ainda Porque pra mim Podia ser um negativo E eu tava achando que era positivo Mas tá bom, né? Aí fui eu e tal E eu acabei fazendo dois testes Por causa dessa dúvida Os dois que eu comprei eu fiz Só que aí o segundo eu fiz mais de tarde E deu negativo Deu um tracinho só Isso que foi Que me deixou mais em dúvida ainda Aí eu fiquei louco Porque um deu um tracinho mais claro E o outro só deu um traço Eu falei, ah, então deve ser coisa na minha cabeça Com certeza Mas aí eu ficava na dúvida Se eu tava mesmo ou não Então eu mostrei só pro Alan Eu nem falei pra eles Eu acho que eu fiz o segundo teste Que deu negativo Eu só mostrei o primeiro Aí eu mostrei pro Alan o primeiro Que deu positivo E pra minha mãe Só pra eles dois Não queria sair contando Porque eu não sabia Se era positivo mesmo ou não Então eu contei pro Alan Mostrei pra ele Ele ficou assim Bem não acreditando Tanto quanto eu A gente tava muito assim Tá acontecendo Porque não foi planejado Não foi uma coisa assim Que a gente planejou Claro que a gente já queria Mas a gente não falou Ah, vamos começar a tentar agora Não, a gente não Não tava planejando Foi surpresa mesmo de Deus Aí eu mostrei pra ele Pra minha mãe E logo depois A gente foi fazer O exame de sangue Pra ter certeza O exame de sangue Era na segunda Na quarta E na sexta Eu dei a sorte De fazer o teste de gravidez Eu fiz na quinta Na quinta-feira Então logo na sexta-feira Eu já podia fazer o exame de sangue Eu não precisaria esperar Se eu tivesse feito na quinta Eu teria que esperar a quinta E depois sei Mas eu fiz na quinta O teste de urina E aí logo na sexta-feira de manhã A gente já foi lá na clínica Pra poder fazer o exame de sangue Aí chegando lá A gente fez o exame de sangue A gente tava muito Será que é ou não é Ou não é É aquela dúvida Horrível Aí a gente foi Só que aí o resultado Do exame de sangue Só saía 4 horas da tarde Eu fui de manhã 7 horas da manhã O resultado só saía Após as 4 da tarde Agora imagina a minha ansiedade De esperar até as 4 da tarde Pra saber se tava ou não grado Aí esperei Passou o tempo Eu dormi Pra ver se a hora passava mais rápido Deu 4 horas Tava eu lá No site E nada 4 e 15 nada 4 e 20 nada 4 e meia nada Acho que o resultado Só saiu depois das 5 Gente Eu até mandei mensagem Pra menina Pelo whatsapp Falei Ah o meu resultado não saiu Aí deu um enrolo Só foi sair Acho que umas 5 e meia O resultado Vou mostrar pra vocês também A gente lá A gente não entendeu Nada Nada do resultado Porque assim Não vinha dizendo Positivo ou negativo E como a gente tava nervoso Pra saber se era ou não Só tinham vários números O nível de HCG né Que é o beta HCG Que a gente faz Pra saber se esse hormônio Eu acho que é um hormônio Me corrija se eu tiver errado Se ele estiver bem alto É porque você tá grávida Então ele mostra qual nível que você tá Aí ele fala assim Tipo de 0 a 10 Se ele tá abaixo de 0 É porque é negativo Se tá acima de 10 É positivo Só que a gente não entendeu Isso na hora Só tava um número lá Aí HCG Tá todo o resultado E uma especificaçãozinha embaixo E eu fiquei lendo aquilo ali E eu não entendia nada Aí pesquisei na internet Resultados E não via nenhum parecido Aí só depois De um bom tempo Que eu fui entender Aí lá tava No vídeo eu mostro pra vocês Um pouquinho Aí tava lá o nível de HCG Beta HCG Não sei Como é que tava escrito Tava 149 Aí eu acho que é acima de 25 Ou 26 Era positivo Não lembro agora Só olhando o vídeo lá de novo Mas eu lembro que tava 149 E isso significava que eu tava grávida Só que eu demorei pra entender Aí a ficha ainda não tinha caído Aí a gente foi contar pro pessoal Eu contei mais pros amigos próximos Porque eu descobri Eu tava com 5 5, 6 5 a 6 Ou 7 semanas Tava bem recente Então eu não queria contar pra muita gente A gente contou pros amigos próximos Nossa família lá do Rio E deixei pra contar mesmo Nas redes sociais Quando a gente completou Mais de 3 meses Depois dos 3 meses Que eu contei pra vocês Aí eu contei pra minha Pro meu irmão Contei pra minha irmã Pros nossos amigos próximos E foi muito legal É uma sensação muito diferente Eu já tenho dois sobrinhos Da minha irmã mais velha Um menino e uma menina Então eles ficaram super felizes Quando souberam também É... No caso eu tenho dois sobrinhos Por... Da minha irmã E tenho três sobrinhos Por parte do meu marido Do Alan Dois meninos e uma menina também Que tão super ansiosos Pra ver se o neném nascer Então contando eu tenho cinco sobrinhos E eles estão muito ansiosos Pra conhecer esse baby Aí é uma sensação muito legal Aí eu vou mostrar Vou deixar aqui pra vocês O vídeo das reações do pessoal E é isso gente A partir de agora sim Muita coisa aqui do canal Vai ser relacionada à gravidez Porque é uma fase Que eu estou passando Então não tem como eu fingir Que isso não esteja acontecendo E não postar nada aqui Porque faz parte da minha vida agora Então eu espero que vocês curtam Os próximos vídeos Que a gente vai ter por aqui No próximo vídeo eu quero postar Se Deus quiser na sexta Respondendo perguntinhas Lá do Instagram Que eu mandei Uma enquete Uma enquete não Botei uma caixinha de perguntas E vocês mandaram Bastantes perguntas E eu vou responder aqui também Ai gente Tem muito vídeo legal Tem vídeo que eu fiz comprinhas No shopping Para o bebê Então tem várias comprinhas aqui Que eu estou doida Para mostrar para vocês Umas coisas muito fofinhas E vai fazer parte da minha vida agora E parte do canal E eu espero que vocês curtam Essa nova fase que a gente está vivendo Então se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Se vocês tiverem alguma curiosidade Fala aqui nos comentários Que eu vou deixar salvando tudo Tá bom? Vou falar em comentários Eu vou mandar um beijo aqui Para Amanda Cordeiro Que ela comentou no meu vídeo De DIY de Natal Pedindo para eu mandar um beijo para ela Então não deu para eu mandar nos outros vídeos Que já estavam todos programados Mas esse aqui não Então Amanda Um super beijo Ela sempre comenta aqui nos vídeos Então um beijo para você Obrigada pelo carinho Tá bom? E é isso gente Então vou deixar agora vocês Com as imagens do pessoal Da reação deles E eu espero muito Que vocês curtam Essa nossa nova fase Tá bom? É isso gente Já vou deixar logo Meu beijo aqui para vocês Que vocês fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Tchau Gente eu não sei se é coisa da minha cabeça Mais nada Eu estou com a impressão de que tem um outro tracinho aqui Mas bem fraquinho Meu Deus e agora? Juro para vocês Eu estou vendo um tracinho Mas bem longe Gente eu juro Que eu estou vendo um tracinho aqui É assim mesmo Nossa vocês estão vendo um tracinho Bem fininho aqui Aqui Está bem apagadinho Mas está aqui O que isso significa? Não tem que fazer até errado Gente será que eu estou grávida? Aqui está dizendo que a segunda pode ser mais clara Ai eu estou tremendo Ó A segunda pode ser mais clara E tem um tracinho Meu Deus Gente eu estou vendo dois tracinhos Eu não estou louca Meu Deus O céu Gente E foi Para aí Um pauzinho né Um pauzinho Não tem mais um Não mas está apagado Mais umzinho Está apagado Mas eu achei Não está apagado dá para ver Se não tivesse apareceu um só É sério né Tem mais um Meu Deus Meu Deus Você está mais do lado A gente sabia Você vai fazer outro? Não sei Eu queria fazer de 100 Estou nervoso Tem um vermelhinho aqui Está vendo do lado Um tracinho vermelho do lado Não é reflexo Não é do outro? Não Eu fiquei olhando meia hora Eu tenho dois Eu pesquisei um monte na internet De positivo Para ver como é Aí era assim Aí na caixinha fala Um mais forte O outro É mais fraco O outro É Paso Surpresa, é um, é dois, é três, e vai ser mamãe, vai ser mamãe, vai ser mamãe. É sério! É sério? Não, é sério. É que pode que eu levo a faculdade de metade que eu levo. Pô, a gente não podia estar aqui não. Vocês adivinham muito as coisas. Já vi, já vi! Hum, que bonitinho! Vai, vai, vai! Pode que eu estou destruindo hoje! Não, tem que morrer! Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau e o bom? Será só que há? Tchau, tchau. É ok! É ok! Deixa eu parar... É a mamãe... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL